Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante pra série e pro canal, e essa aí só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, tá bom, vamos arrebentar, deixa muito like mesmo, galera, tipo assim, entrar no vídeo já deixa porque é muito importante pra série continuar, beleza? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Lembrando, já tivemos um vídeo no canal, tivemos Pixelmon 5.0.3, e daqui uma hora temos Pokémon XYZ, e o episódio de hoje tá fera, mano, tá fera, tanto de Boruto quanto de Naruto, de Pokémon XY, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, quem tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa que possa melhorar pra série ficar cada vez mais legal, galera, deixem nos comentários que eu vou ler todos os comentários, demorou, galerinha? Então é isso aí, eu espero do fundo que vocês tenham gostado, já sabem, deixem seu like bonito, valeu, falou e... Ah, e lembrando, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho também, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snap, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ah, e esse tempo que eu fiquei com meu pai, foi muito bom esse treinamento pra mim, eu amadureci bastante, eu achei, aprendi várias coisas, tá, mas tenho que voltar pra vila agora, tá na hora de voltar pra vila e fazer as responsabilidades da vila. Eu acho que meu pai vai chegar daqui a pouco, né, ele falou que tinha que resolver algumas coisas, esses negócios do clã Totsuki, ah, eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, né, ele é o Hokage. Ai, tá, ai, que saudade da minha casa, que saudade da minha mãe, que saudade da minha irmã, ah, meu Deus, meu Deus, tem um bicho gigante ali, meu Deus, Beko Gun, eu vou, eu vou ativar o que eu aprendi, o que eu aprendi com meu pai. Tá, o Tshusashi tá lutando, o Tshusashi tá lutando contra ele, Tshusashi, o que que é isso, Tshusashi? Boruto! Que que é isso, que que é isso? Nossa! Que que é isso? É você, Boruto! Sou eu, sou eu, o que que aconteceu? Cuidado, Boruto! Que 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 é isso? Meu Deus do céu! Cuidado, Boruto, ele é muito poderoso! Eu vou ter que ativar o que eu aprendi com meu pai. O que que você aprendeu? O que que você aprendeu? Nossa! Que que é isso, Tshusashi? Que que esse júte de invocação, de quem que é isso? Meu Deus do céu! Não sei, alguma coisa sobre o Kuna Totsuki. Meu Deus do céu! Meu Deus, ele é muito grande, o Tshusashi! Vai, 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 vai! Ele tava tentando destruir a vila! Ah, mas por que que ele tá invadindo a vila bem hoje que eu tô voltando? Talvez ele soube de você, ai! Ai, 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 ai! Vote, Tshusashi! Derrota ele, derrota ele! Ai, meu Deus do céu! Tô tentando! Você não tava com... Por que que você não matou ele sozinho, Tshusashi? Ele é muito poderoso! Eu ia avisar agora o Naruto! Meu Deus do céu, ele tá aqui faz tempo ou ele acabou de chegar? Acabou de chegar! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, esse cara... Meu Deus, ele é só um juiz de invocação, ele tá dando tanto trabalho pra gente, assim... Ele é muito poderoso! Vai, vai, toma, toma, toma! Tô jogando ele pra longe da vila, Tshusashi! Tô jogando ele longe da vila! Toma, 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 toma! Ai, eu não vou, acho que é você entrar na minha vila! Toma, que eu vou tentar usar meu... Ah, ele tá voltando pra vila, Tshusashi! Ó, eu vou dar um salto, Boruto, olha pra mim! O que foi, o que foi, o que foi? O que foi, o que foi? Pronto, coloquei fogo nele, Tshusashi! Boa, 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 muito bom, muito bom! Eu acho que ele tem que tomar alguns rutsu antes pra ele tomar dano, Tshusashi! Acho que eu entendi... Nossa, eu não consegui dar dano nele! Você conseguiu? Coloquei fogo nele aqui, ó! Ele vai tomar, ó! Olha, olha, olha! Nossa! Olha lá! Eu acho que é isso mesmo, Tshusashi! Fiquei dando bola de fogo nele! Fico usando o Katun! Ai, ele é muito... Katun! Ai, ele é muito forte, Tshusashi! Boa, foi duas bolas de fogo nele! Boa, 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 boa! Vai, Tshusashi! Vou dar um susto nele! Você tem que atacar a cara dele, o rosto dele! O rosto? Ai, mas acho que eu não consigo pular tão alto, Tshusashi! Você não consegue nem com seu treinamento novo? Ai, mas ele é muito alto! Como é que eu vou ficar lá em cima? Calma, deixa eu ver! Vai, tenta, vai, tenta, vai! Tenta o máximo que você pode! Ai! Ai! Tô tentando, Tshusashi! Tô tentando! Você tem que atacar o rosto dele, vai! O rosto dele? Sim! Ai! Meu Deus! Cadê? Ai! Cadê ele? Eu não consigo atacar também, não é o rosto! Ai, é... O que é agora? Ai, é algum lugar, meu Deus do céu! Calma! Vamos jogar... Olha lá! Nossa! Você tem que jogar bola de fogo nele, ele toma dano, Tshusashi! Olha lá! Parece que... Parece que isso não... Ó, isso funciona até, ó! Ó, tá vendo, ó! O quê? As kunais! Então joga bastante! Joga bastante nele! Ai, meu Deus do céu! Mas ele demora pra levar ataque! Ai, será que ele é tão forte assim? De quem que é esse judo de invocação de Tshusashi? Calma aí, eu vou ficar um pouquinho longe! Fica aí, Boruto! Vai tentando! Tô tentando aqui! Ai, morre, 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 morre! Ai, eu nunca vi um judo de invocação tão forte! Tá, consegui! Consegui dar um dano nele! Nossa, eu preciso recuperar um pouco do meu Tshakara! Ai, calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Ai, por que ele tá vindo pra cima de mim com tudo? Tshusashi, cadê você? Por que você não tá ajudando? Eu voltei aqui, eu tava... Por que que ele ficou mais pequeno? Por que... Ele ficou menor? Ele ficou menor! Ué, por... Meu Deus, será que ele tá perdendo poder? Eu acho que sim, eu acho que sim! Vamos batendo nele, vai, 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 vai! Isso, muito bem! Eu acho que quanto mais a gente bate nele, mais menor ele fica! Ai, ele tá muito forte, Tshusashi! Ele conseguiu me... Ai! Tá, tá, calma, eu vou voltar pra cima dele! Vai, Boruto, vai, Boruto! Você tá muito poderoso! Ai, o meu modo seninho já era, Tshusashi! O meu modo seninho, eu já gastei toda a minha energia natural que eu tinha! Nossa, Boruto! Tem que tirar ele da vila, ele tá entrando na vila! Ele tá entrando na vila mesmo! Ai, 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 ai! Ele vai acabar... Vai destruir toda a vila! Não, calma, 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 calma! Calma, eu preciso recuperar meu negócio! Ai, Tshusashi, consegui juntar um pouquinho mais de energia natural! Cadê ele, cadê ele? Vem cá, ele tá fora ainda, ele tá fora! Tá fora? Tá, eu vou acabar com ele agora! Ele tá menor, ele tá menor, ele tá menor! Eu vou acabar com ele uma vez por todas! Eu vou acabar com você uma vez por todas! Não, mano! Deixa eu... Ai, 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 meu Deus do céu! Que bicho chato! Meu Deus! Ele tá tirando muita vida sua! Ele tá! Agora eu consigo! Agora eu sei que eu consigo derrotar ele! Agora eu consigo! Toma, 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 toma! Toma! Vai, Tshusashi, vai, Tshusashi! Boa! Muito bom! Nossa senhora! Que bicho forte! Nossa, eu nunca vi isso na minha vida! Eu volto do treinamento e tem um bicho desse aqui na vila! Foi o terceiro, hoje! O terceiro? Sim! Mentira! Sim! Eu tive que enfrentar sozinho esses dois antes! Eu usei minha Suzana, por isso que eu tô sem energia pra usar Suzana agora! Ainda bem que você chegou, Buruto! Você tá sem chakra então, Tshusashi! Ai, meu Deus do céu, mas quase que minha energia natural acabou, Tshusashi! Mas eu acho que você já viu a novidade, né, Tshusashi? Nossa, você tá muito poderoso! O que aconteceu com você, Buruto? O meu pai, eu fui num treinamento com ele e ele me ensinou o modo sábio, Tshusashi! Sério? O modo sábio? Sim, mas eu não consigo ficar muito tempo nele! Você viu que durante a batalha minha energia natural acabou? Sim, mas é só você controlar o Buruto! O Garuto não ensinou como controlar o chakra? Sim, ele ensinou, mas eu não tenho tanto! Tshusashi é igual meu pai, sabe? Então, às vezes acaba muito rápido, mas eu tenho que treinar mais esse modo! Não entendo! Mas foi minha primeira batalha com esse modo sábio, Tshusashi! E eu consegui defender a minha vila! Eu tô muito orgulhoso de mim mesmo! Você tá bem grandinho já, né, Buruto? Por que você tá falando? Nossa, faz um ano que a gente se vê por aí! Nossa, você tá bem mais grande já! É, eu acho que eu amadureci um pouquinho nesse tempo! Mas e a vila, Tshusashi? Aconteceu alguma coisa com ela nesse tempo ou tá tudo tranquilo? Olha, quando você saiu, vou te dizer realmente, não veio tantas coisas assim! Poucas, mas era de outras vilas, né, ladrões e muita coisa! Mas nenhum perigo tipo o Otsutsuki pra cá! Então é só porque eu cheguei hoje, já começou esse perigo de novo! Não é só você, Buruto, tá? Pode ser teu pai também, entendeu? Ah, eu entendi! Então, meu pai e eu causam esse problema na vila! Mas eu não vou deixar ninguém dessa vila morrer! Porque eu sou um shinobi da aldeia da folha! E eu vou proteger ela, Tshusashi! Muito bom, Buruto! Muito bom! Tá, eu vou pra casa agora descansar aqui! Meu Deus, meu pai tá chegando! Ele deve saber o que tá acontecendo aqui na vila! Pode ser que agora vão ter muito mais inimigos! Mas agora eu tô mais forte também, Tshusashi! Eu tô preparado pra enfrentar eles! Eu não perco mais a cabeça tão fácil, Tshusashi! Não esquece que eu também tô mais forte, hein? Ah, será que tá mesmo? Será que você treinou? Não ficou só tranquilo aí, não, Tshusashi? Não ficou jogado no sofá? Próxima vez, então, vamos fazer uma batalha? Vamos, então, Tshusashi! O meu modo sábio contra o seu sussano! Muito bem, então! Ah, que legal! Vai ser muito legal essa batalha, Tshusashi! Vai ser, sim! Ah, eu vou pra casa aqui! Meu Deus! Eu acho que a energia natural ainda tá em mim! Meu Deus do céu! Tá, eu preciso ir pra casa, então! Nossa, que batalha que foi essa? Eu não entendi nada! O rinoceronte ficava cada vez menor, menor! Deve ter alguma coisa a ver com aquele cão! Tshusashi com aquele kawaki! Ai, meu Deus do céu! Tá, não deixa eu ir pra casa, então, que eu tô muito cansado!